Música Olá amigos da história, estou de volta. Sem dúvidas, Dercy Gonçalves foi a maior comediante que o Brasil já teve. Pense em uma mulher corajosa, com a mente à frente de seu tempo. Enfrentou uma sociedade conservadora, em uma época onde a mulher só podia ser dona de casa. Em uma época onde ser atriz, cantora, era ser taxada de puta. Pobre semi-analfabeta, venceu os preconceitos da época e se consagrou como uma das maiores comediantes que o mundo já conheceu. Embora seu talento ficou restrito apenas aqui em nosso Brasil. Porque você já sabe, não é? É brasileira. Dercy veio a falecer em 2008, aos 101 anos bem vividos. Na época em vida, ela construiu um túmulo e pediu que fosse sepultada em pé. Seu desejo foi realizado, no entanto, 8 anos depois, após boatos que seu caixão estaria deitado, então, com autorização da família e presença da filha, a TV Record, em um programa comandado por Gugu Liberato, abriu então o túmulo para confirmar se o caixão estava mesmo deitado. Já que existia, então, muitos comentários na época. A este respeito, o túmulo foi aberto e, para a surpresa de todos, o impossível havia acontecido. É este o vídeo de hoje. A história de Dercy Gonçalves. Simplesmente, Dercy. Ah, obrigado pela grande quantidade de inscritos que o canal está tendo. Eu sou Marconi Miranda. Pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Vocês estão indo para o cinema, né? É. Eu que sou a bilheteira. Você devia ser artista. Eu vou embora com a companhia de teatro. Agora eu quero me chamar a Dercy. Igual a mulher de Etúlio Vargas, que é boa, bonita e tem personalidade. Dercy é bem melhor que Dercy. Tem muito mais personalidade. Onde é que eu ia? Não sei. Só sei que fui e cheguei. Sabia que você é cômica. Eu descobri isso ontem. Você vai poder casar outra vez? Augusto Duarte, encantado. Sou apenas um amante do teatro. Ele era bem mais que um amante do teatro. O que é? Está achando o quê? Então quer dizer que eu viado e você fica me traindo com essa filhada? Não, eu diria logo essa parte. Pronto, cortou. A senhora não tem coração. Coração eu tenho, porque eu não tenho saco. Homero Cossack. O que esse cara quer com você? Ele me trata como uma dama. Ele só está se divertindo às tuas custas. Vai daqui e sai da minha vida. Você é uma grande mulher. Esse aqui é o Carlos Manga. Ele quer te levar para a TV Excelsior. A perereca da vizinha da presa. A perereca estourou, Dercy. Eu estou recebendo aqui uma carta de uma velha lá de Santos que está dizendo que precisa muito de um radinho de pilha. Eu até entendo. Vamos dar o radinho de pilha para a velha? Boni, meu programa dá 70 de ibope. Mas vai ser difícil renovar o seu contrato. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu fui muito feliz. Pena que está acabando. Pena que está acabando. Atriz, humorista, cantora brasileira, oriunda então do teatro de revista, notória por suas participações na produção cinematográfica brasileira das décadas de 50 e 60. Foi reconhecida pelo Guinness Book como a atriz de maior tempo em carreira na história mundial. 86 anos. Dolores Gonçalves Costa nasceu em Santa Maria, Madalena, Rio de Janeiro, no dia 23 de junho de 1905. Mas foi registrada em 1907. Filha de um alfaiate e de uma lavadeira, passou a infância pobre em família de muitos irmãos, poucos estudos e nenhuma regalia. Desde cedo manifestou, manifestou a aptidão para a carreira artística e fez suas primeiras apresentações no coral da igreja em procissões e festas locais. Começou assim alimentar o sonho de ser cantora e logo a cidade se tornou pequena para o talento e o espírito transgressor da menina. Aos 16 anos, fugiu em companhia de Eugênio Pascoal, cantor da companhia Maria Castro, que visitava a cidade. Dersi se apaixonou por Eugênio Pascoal, que foi seu primeiro namorado aos 23 anos. Após alguns anos convivendo junto com ele, por causa de ciúmes violentos por parte dele, eles se separaram. Enquanto escocionava com a trupe pelo interior de Minas Gerais, Dersi contraiu o tuberculose, tendo que se afastar de sua maior paixão, o circo. Depois de curada em 1934, tendo largado o circo, Dersi teve um breve romance com o exportador de café mineiro Adhemar Martins. Mesmo ele sendo casado, desse relacionamento de dois anos, nasceu sua única filha, em 1936, Dersi Mar. Adhemar descobriu que Dersi engravidou e mesmo casado, decidiu assumir o filho fora do casamento e colocou Dersi em uma casa decente para se viver e ficou ajudando nas despesas. Quando o bebê nasceu, Adhemar registrou a criança e às vezes ia visitar Dersi e a neném. No entanto, não podiam morar juntos pelo fato dele ser casado e o romance dele ser secreto. Um dia, porém, não apareceu mais, o que fez Dersi sofrer muito, além de ter que criar a filha sozinha. Ela então voltou a trabalhar em teatro. Já na década de 60, iniciou sua carreira solo. Suas apresentações em diversos teatros brasileiros conquistavam um público cheio de moralismo. Nesses espetáculos, gradativamente introduziu um monólogo no qual relatava fatos autobiográficos. Paralelamente a estas apresentações, atuou em diversos filmes do gênero, chanchadas e comédias. No cinema, chegou a atuar ao lado de grandes comediantes, como por exemplo Anquito, Zé Trindade, Oscarito e tantos outros. Na televisão, chegou a ser a atriz mais bem paga da TV Celso em 63, onde também conheceu o executivo José Bonifácio de Oliveira, Sobrinho Bonifácio de Oliveira, depois passou para a TV Rio e para a TV Globo, convenceu Bonifácio a trabalhar na emissora, junto de Walter Klaque. De 66 a 69, apresentou na TV Globo um programa de auditório de muito sucesso, Dersi de Verdade, que acabou saindo do ar com a intensificação da censura do país devido ao regime militar. No final dos anos 80, quando a censura permitiu maior liberalismo na programação, Dersi passou a integrar corpos de jurados em programas populares, como em alguns apresentados por Silvio Santos e até aparições em telenovelas da Rede Globo. Já no SBT, voltou a experimentar um programa próprio que, entretanto, teve curtíssima duração. Em 4 de setembro de 2006, aos 99 anos, ela recebeu o título de cidadã honorária da cidade de São Paulo, concedida pela Câmara de Vereadores desta capital. No dia 23 de junho de 2007, Dersi Gonçalves completou 100 anos em uma festa na Praça Coronel Brás, no centro do município de Santa Maria Madalena, sua cidade natal, na região serrana do Rio de Janeiro. Na festa, Dersi comeu bolo, levantou as pernas, fazendo graça para os fotógrafos, Falou o palavrão e saudou o povo, que parou para acompanhar a comemoração. Embora oficialmente tenha completado 100 anos, Dersi afirma que seu pai a registrou com 2 anos de atraso. Dersi Gonçalves veio a falecer no dia 19 de outubro de 2008, aos 101 anos de idade, no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Dersi Gonçalves encontra-se sepultada em sua terra natal, em Santa Maria Madalena. Dersi, então, veio a falecer no dia 19 de julho de 2008, vítima de uma pneumonia grave que causou uma internação e, posterior, o óbito, devido a uma insuficiência respiratória e infecção pulmonar. A morte de Dersi causou comoção nacional e deixou os brasileiros órfãos de seu talento. Antes de morrer, a comediante pediu a familiares e amigos que seu caixão fosse sepultado em pé para que pudesse continuar sua caminhada depois da morte. Este era um pedido que só uma pessoa com personalidade forte como a dela poderia fazer, conhecida por suas frases e declarações polêmicas ao longo da vida. Ainda em julho de 2008, no momento do sepultamento, o caixão foi posicionado de pé na sepultura, conforme sua solicitação, em Santa Maria Madalena, na região centro-norte fluminense. Como então informou o jornal Globo, em 2013, o corpo da atriz foi colocado em um jazigo, sob uma pirâmide de vidro onde ela se encontra até hoje e se tornou atração turística da cidade. No entanto, questionamentos começaram a surgir um dia após o enterro de Dersi, quando foi feito um trabalho, então, de vedação no túmulo, que causou uma movimentação no cemitério. Sendo assim, o trabalho de vedação no túmulo aconteceu um dia depois do seu sepultamento. Muitos começaram a sugerir que o caixão havia sido retirado de sua posição original, de pé e colocado na horizontal, ao contrário do que a humorista havia pedido. Em 2013, a polêmica começou a formar. Em entrevista ao jornal, Nestor Lopes, diretor do museu Dersi Gonçalves e amigo da família da atriz, disse A dúvida alimentou o imaginário da população. Na época, muitos acharam estranha a posição na vertical, em pé e chegaram a dizer que Dersi não conseguiria descansar. Sendo assim, muitos moradores da cidade Madalena queriam que ela fosse sepultada na horizontal, deitada, temendo o divino. Levou, então, três anos para que a dúvida fosse tirada e quem decidiu arriscar foi Gugu Liberato durante seu primeiro programa na Recorre em 2016 e em seu segundo ano na emissora. Ele foi até o túmulo da cidade natal de Dersi. Isto tudo com autorização da família. Que fica, então, na região serrana do Rio de Janeiro onde ela mandou construir o mozoleu em 1991. O programa anunciava o fim de um mistério. A lenda ou verdade que a atriz foi sepultada em pé. Até a filha da humorista estava curiosa para saber a resposta. A ideia era descobrir se ela realmente havia sido enterrada de pé ou se as teorias dos moradores da cidade tinham algum fundamento e o caixão teve sua posição mudada dentro do famoso jazigo em forma de pirâmide. O material televisivo entregou o Brasil e solucionou o mistério de anos. Gugu descobriu que, na verdade, o caixão não seguia o desejo da atriz. Estava na horizontal, deitado. Mas como isso aconteceu se seu caixão foi sepultado em pé, como ela pediu? Tudo isso aconteceu pelo pedido da amiga da comediante, Magda Feijó, que explicou a situação, a recorde na época. Segundo sua amiga, depois do enterro, uma equipe do sul responsável pelo funeral fez a lacração errada e teve que reabrir o túmulo para fazer os reajustes um dia depois. Naquele momento, sua amiga Feijó decidiu que a melhor opção era mudar a posição do caixão, não seguindo o pedido da amiga em vida. Sua amiga explicou, Fiquei com pena e mandei deitar o caixão. Pensei, vamos deixar ela descansar em paz, explicou Magdala. Sendo assim, um dia depois, quando foi feita a lacração correta do jazigo, a amiga então de Dersi, Magdala, pediu para que colocasse o caixão deitado, pois assim Dersi poderia descansar em paz. Pronunciamento da filha Ainda sobre a história medonha, em 2019, o jornal O Globo conversou com Decimar Gonçalves, filha de Dersi, que confirmou que a mãe havia de fato sido enterrada em pé. Contudo, após abrir o túmulo e ver que ela estava na horizontal, os familiares optaram por deixar na horizontal, porque assim ela poderia descansar realmente em paz. Sua filha também relatou que na época em que o túmulo foi aberto, o caixão foi colocado em pé novamente. No entanto, todos começaram a sentir um mal-estar, como se Dersi Gonçalves estivesse pedindo para que o caixão ficasse deitado. Então, dessa forma, todos decidiram colocá-lo na posição horizontal, explicou então a filha de Dersi. O caixão de Dersi Gonçalves se encontra então na horizontal, segundo os familiares, para que assim ela possa descansar em paz. Agora eu quero a sua opinião. Você acha que a família e os amigos deveriam atender o pedido de Dersi Gonçalves, deixando o caixão em pé? Ou você acha que a família e amigos fez certo, deixando o caixão deitado na horizontal, para que Dersi possa então descansar em paz? Obrigado pela companhia, estou indo embora. Obrigado por compartilhar o vídeo. Mas você já sabe, eu voltarei! Obrigado pela companhia, estou indo embora.